Hoje é cabo do chão Levas-me ao hospital Sem perder a razão Quantas vezes é que eu Fiz coisas sem pensar Sem querer saber também Eu fico a vaguiar Mas só se eu te parecer bem Só se eu te parecer bem Avise-me diante Não, que tarde vou chegar Enquanto houver paixão A ti és pra imaginar Não, que tarde vou chegar 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 Não, que tarde vou chegar